É isso mesmo, lembra dele? Lhe dão, inclusive, eu dei isso pra ele? É isso mesmo, Daniel? Boa noite, moça gostosa. Se criar ser besta, se criar ser uma maldade com besta, é por uns sentidos. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara. Mostra pra, pro pessoal, eu dei pra você, Daniel. Cão. Que que você vai fazer com esses cinco reais? Como assim? Não entendi. Galo cego, o apelido seu é Botatos o cego. Você lembra que eu dei isso pra ele na delegacia há dois anos atrás ou não? Continue enrugando a sua pele ainda. Não, nada a ver.